Olá amigos e amigas, todas as vezes que olhar para uma criança, levante seu pensamento em ação de graça a Deus, que jamais abandona seus filhos, a criança é a esperança de hoje, na realização de amanhã, é a certeza de que a terra está sempre a renovar-se, recebendo cada dia novos habitantes, que lhe vem trazer a contribuição de seu trabalho e de sua capacidade para o progresso do mundo. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias, Everton Guedes. Jesus te ama.